Oi, iremos neste momento fazer um pequeno comentário sobre a inveja. O que é a inveja? A inveja é um sentimento negativo, um sentimento ardente de possuir o alheio. Abra sua bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Veja o que a palavra de Deus fala sobre a inveja. Olha, então, versículo 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Ok? Que vocês possam meditar e refletir. Que este sentimento não dá futuro a ninguém. Ok? Tchau, um abraço para todos vocês.